Música Pensa como será glorioso Vence a brilhante o salmo que der Que cantando a guarda chegada Você vence a tribulação Pensa como será glorioso Vem o rio da vida e luz Nunca mais desocada de mim São a glória de nosso Jesus Haverá a profeta aurora O seu creio aluminará Teu cordeiro com sua esposa Noite e dia ressandecerá Pensa na semestral melodia Que a terra encherá E das atras a dança dominar Ao passar o Jordão seu virá Mesmo em glória que leva a morte Se porquê que não volte atrás Tua herança, sua eterna sorte É Jesus o fiel, o gerar Se é glorioso pensar na grandeza Nos prazeres que correm aqui Qual será glorioso pensar na grandeza E das atras a dança dominará E das atras a dança dominará Amigo Esta forma da Jerusalém É a dança dominará Amigo Amigo Obrigado.